Música Foram emitidos bilhetes do Tesouro no mercado primário de títulos no valor de 8,5 milhões de quanzas. Estas emissões foram feitas nas maturidades de 91, 182 e 364 dias, com taxas de juros de 12, 16 e 18,42% respectivamente. Foram realizados 16 negócios no mercado secundário de títulos do Tesouro, no montante total de 550,5 milhões de quanzas. Todas as negociações foram realizadas em obrigações do Tesouro, sendo que 397,5 milhões de quanzas foram transacionadas em obrigações do Tesouro não reajustáveis e 152,9 milhões de quanzas em obrigações do Tesouro indexadas à taxa de câmbio. O Banco Nacional de Angola efetua uma sessão de venda de divisas em leilão aos bancos comerciais, tendo colocado no mercado primário o montante de 30 milhões de dólares para cobertura de operações gerais, excluindo adiantamentos a favor de tradings, offshores e sociedades unipessoais. A taxa de câmbio média do Quanzas registrou uma variação, situando-se nos 276,22 para o dólar e nos 322,096 para o euro. Os preços do petróleo subiram depois de terem sido revelados os números das reservas de petróleo dos Estados Unidos da América, que mostraram uma queda superior ao esperado. O Brent avançou 1,57% para 77,14 dólares por barril. A confiança da indústria brasileira voltou a cair em agosto e atingiu o nível mais baixo desde janeiro deste ano, devido às incertezas dos empresários. De acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, o índice da confiança da indústria situou-se em 99,7 pontos, cerca de 0,4 pontos inferior ao registrado no mês anterior. A agência de notação financeira Moody's curtou o rating de 18 bancos e mais duas instituições financeiras na Turquia. Depois da ligeira recuperação registrada nas últimas duas semanas, a lira turca voltou para terreno negativo após uma depreciação de 2,32% face ao dólar. As bolsas norte-americanas voltaram a valorizar-se, atingindo novos máximos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto